Eu sou Grácia Maria de Miranda Gondim, sou professora pesquisadora da Escola Politécnica da Universidade de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos iniciar agora a unidade de aprendizagem 3 do curso de micropolítica da gestão do trabalho em saúde. Essa unidade de aprendizagem 3, ela vai trabalhar as questões da vigilância em saúde e vai estar estruturada em dois módulos, que vão tratar de temas que são fundamentais para a gestão do trabalho em saúde. O primeiro módulo, nós vamos tratar da questão da vigilância em saúde e nesse aspecto vamos falar da sua história, da sua constituição, dos seus aspectos técnicos, dos seus aspectos gerenciais e, sobretudo, vamos detalhar as vigilâncias que a estruturam no sistema médico de saúde, seja a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. No módulo 2, vamos trabalhar, então, a análise da situação de saúde e a questão das informações em saúde como ferramentas fundamentais para o planejamento e para as intervenções em saúde, de modo que se possa observar os territórios de atuação de equipes de saúde, a gente possa identificar problemas, identificar necessidades e buscar intervenções de forma adequada sobre os mesmos. A unidade de aprendizagem é composta por alguns temas que vão subsidiar o aprendizado. Iniciamos pelo conceito de vigilância, trabalhamos as questões específicas das quatro vigilâncias que já mencionamos, epidemiológica sanitária, saúde ambiental e saúde do trabalhador, para, em seguida, elencarmos elementos fundamentais da análise de situação de saúde, ou seja, dados referidos à morbidade, à mortalidade, à identificação de problemas e de necessidades, para, em seguida, trabalhar alguns conceitos de informação em saúde. E, ao final desses módulos, teremos algumas questões que são questões problematizadoras que vão auxiliar aos educandos a aplicar esses conhecimentos ou refletir esses conhecimentos no âmbito dos seus territórios e, no caso do gestor estadual, do território do Estado. A importância dessa unidade de aprendizagem no curso de Micropolítica da Gestão do Trabalho em Saúde é fundamental para que a gente possa incorporar a abordagem da vigilância em saúde no campo da atenção básica. A vigilância em saúde, ela vem, historicamente, sendo trabalhada de uma forma periférica quando se fala da gestão pública e das intervenções em saúde pública. Essa unidade, ela quer resgatar a importância da vigilância, não só como uma proposta de novo modelo de atenção, mas, sobretudo, como uma proposta de organização e reorganização dos serviços de saúde. Na perspectiva de valorizar as ações de vigilância em saúde junto à gestão estadual, entendemos que o papel dessa esfera de governo é fundamental no processo de coordenação e monitoração das ações de vigilância junto aos municípios, que estão encarregados de desenvolver a maior parte das ações de saúde na atenção básica e na atenção secundária, a saúde. Então, o papel do gestor municipal, na medida em que apreende esses conhecimentos, é estar motivando e incentivando a gestão municipal em desenvolver ações de vigilância em saúde articulada com as ações de atenção básica, de modo que a gente possa estruturar os sistemas municipais de saúde de uma forma universal, econômico e cumprir com o preceito da integralidade das ações, sendo de forma mais resolutiva nas suas intervenções, que estão estruturados em cada módulo que estrutura o curso. Então, é importante a gente compreender que o aprendizado na gestão da vigilância em saúde é um aprendizado permanente. Por quê? Porque a vigilância está pautada num tripé importante, que é o território, os problemas e as práticas de saúde. E os territórios, por serem dinâmicos, serem territórios vivos, estão em permanente transformação. E, desse modo, é importante o aprendizado permanente, a reflexão permanente, a contextualização desses territórios que estão desenhados não só no âmbito do Estado, mas nas regiões de saúde e no âmbito dos recortes municipais. Então, a sugestão é que vocês se articulem, que discutam, que aproveitem ao máximo o que está sendo oferecido pelo curso, de modo não só a aprender os conteúdos, mas extrapolar no âmbito de suas gestões. Bom estudo e aproveitem ao máximo!